Livro A Certeza da Oração Atendida de Charles Spurgeon Introdução Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lucas 11, versos 9 a 10 É o instinto da natureza humana, na hora da angústia, procurar ajuda em um ser sobrenatural. Não estamos afirmando que a natureza humana não regenerada sempre apresente orações verdadeiramente espirituais, o mesmo que exerça fé no Deus vivo, não obstante como uma criança na escuridão, chorando desesperadamente e procurando por ajuda, mal sabendo ela, o lugar de onde esse socorro virá. Quase que invariavelmente a alma, em profundo sofrimento, o clama por ajuda a um ser sobrenatural. Ninguém está mais propenso a orar no momento da aflição do que aquele que menosprezou a oração na hora da prosperidade. E provavelmente nenhuma oração tem sido mais autêntica em relação aos sentimentos do momento do que aquela oferecida pelos ateus debaixo da pressão do medo iminente da morte. Em um de seus escritos no Tatler, Edson descreve um homem que, a bordo de um navio, gaba-se de seu ateísmo. Perante um grande vendaval, caiu prostrado e confessou ao capelão que havia sido ateu. Os marinheiros, que nunca antes haviam ouvido tal coisa, pensaram que fosse um peixe desconhecido. Porém, ficaram ainda mais surpresos quando viram que se tratava de um ser humano e ouviram de sua própria boca que, até aquele dia, ele nunca havia acreditado que existisse um Deus. Um dos marinheiros mais experientes sussurrou ao contramestre que seria uma boa ideia e salo ao mar. Porém, esta era uma sugestão cruel, visto que a pobre criatura já se encontrava em miséria suficiente. Seu ateísmo o havia consumido e ele, num medo mortal, clamou a Deus para que tivesse misericórdia dele. Incidentes semelhantes têm acontecido nenhuma nem duas vezes. Na verdade, com grande frequência, o ceticismo prepotente no final acaba admitindo o que sempre esperávamos que o fizesse. Retire a barreira antinatural da mente e se dirá de todos os homens que, da mesma forma como os companheiros de Jonas, todos clamam ao seu Deus na hora da angústia, como aves em direção aos seus ninhos, como servos rumo aos seus abrigos. Assim, os homens, no momento da agonia, dirigem-se a um ser superior, buscando socorro na hora de necessidade. Deus deu a todas as criaturas. Por ele criadas uma forma especial de força. Um possui tamanha rapidez nos pés, que diante do latido de um cão de caça, escapa do perigo ultrapassando o vento. Outro, com as asas abertas, é um alçado para além de seu passarinheiro. Um terceiro, com chifres, derruba seu inimigo. E um quarto, com dentes e garras, despedaça o seu adversário. Ao homem, porém, ele conferiu o poder menor, se comparado aos animais que colocou no Éden. E mesmo assim, o homem era soberano sobre todos eles, porque o Senhor era a sua força. Enquanto tinha consciência de qual era a fonte de seu poder, o homem permaneceu soberano absoluto sobre todos ao seu redor. A imagem de Deus, na qual brilhava resplandecente, sustentou sua soberania sobre as aves do céu, as feras do campo e os peixes do mar. Instintivamente no paraíso, o homem voltou-se para o seu Deus. E hoje, embora seja ele, em certo grau, um monarca destronado, permanecem em sua memória as sombras do que ele era. E as lembranças de onde sua força ainda pode ser encontrada. Desta forma, não importa onde você encontrar um ser humano, você irá se deparar com alguém que, em sua angústia, procurará por auxílio sobrenatural. Acredito na veracidade deste instinto e que o homem ora porque existe alguma coisa na oração. E quando o Criador concede à sua criatura o poder da sede, é porque existe água para saciá-la. E da mesma forma, quando cria fome, existe alimento para corresponder a esse apetite. Assim, quando ele predispõe o homem a orar, é porque a oração contém uma benção, correspondente e relacionada a ela. Encontramos uma razão poderosa para esperar que a oração seja eficaz no fato de que ela é uma instituição de Deus. Na palavra de Deus, somos constantemente ordenados a orar. As instituições de Deus não são tolices inúteis. Posso crer eu que o Deus infinitamente sábio ordenou-me um exercício que seja ineficaz e não passe de uma brincadeira de criança? Ele me ordena a orar, possuindo a oração menos poder do que se eu viesse a assobiar ao vento ou se cantasse as árvores da floresta. Se não existe resposta para a oração, esta é um absurdo monstruoso e Deus é o seu autor, o que é uma blasfêmia a se afirmar. Homem algum, a não ser um tolo, continuará a orar quando lhe for provado que a oração não possui resultado algum da parte de Deus e que nunca receberá uma resposta. Se for de fato verdade que seus efeitos encerram-se com aquele que ora, a oração é uma tarefa para idiotas e loucos e não para pessoas sãs. Nesta manhã, não devo me aprofundar em nenhum dos argumentos que envolvem esta questão. Em seu lugar, dirijo-me ao texto que, pelo menos para mim e para vocês que são seguidores de Cristo, representa o fim de toda esta controvérsia. Nosso Salvador sabia muito bem que muitas dificuldades relacionadas à oração iriam surgir, o que poderia atordoar os seus discípulos e, por esse motivo, equacionou todo esse antagonismo através de uma garantia contundente. Leia estas palavras. Por isso eu lhes digo, eu, seu professor, seu mestre, seu senhor, seu salvador, seu Deus. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Nesse texto, nosso senhor coloca todas as dificuldades reunidas. Primeiro, ao nos conceder o peso de sua própria autoridade. Por isso lhes digo, depois, ao nos apresentar uma promessa, peçam e lhes será dado, e assim por diante. E depois, ao nos relembrar de um fato incontestável, tudo o que pede, recebe. Aqui estão três inexoráveis golpes para as dúvidas dos cristãos sobre como orar. Peçam e lhes será dado. Primeiro, pois nosso salvador nos concede o peso de sua própria autoridade. Por isso lhes digo, a primeira marca de um seguidor de Cristo é que ele acredita em seu senhor. Em hipótese alguma podemos seguir ao senhor, se levantarmos a menor dúvida sobre qualquer aspecto acerca do qual ele fala, de maneira afirmativa. Embora uma doutrina possa estar cercada de dez mil obstáculos. O ipsidixte do senhor Jesus lança todos eles para longe, no que concerne aos verdadeiros cristãos. A declaração do nosso mestre é todo o argumento de que necessitamos. Por isso lhes digo, é nossa lógica, razão. Enxergamos o que de melhor há em você por Jesus, pelo fato de ele ter sido feito sabedoria por Deus até nós. Ele não pode cometer erro, ele não pode mentir. E se ele diz, por isso eu lhes digo, este é o fim de todo o debate. Contudo, irmãos e irmãs, existem certas razões que devem nos levar mais confiantemente a descansar na palavra de nosso mestre nesse assunto. Existe poder em cada palavra do senhor Jesus, mas há uma força especial na expressão que está diante de nós. Com relação à oração, tem sido alegado que não é possível que ela seja respondida, porque as leis da natureza são inalteráveis e deverão e irão seguir adiante, quer os homens orem, quer não. Nenhuma gota de água irá mudar sua posição numa onda, ou uma partícula de matéria infectada mudará seu curso. Nessas circunstâncias, com relação a este tema, não temos nenhuma pressa para elaborar uma resposta. Nossos adversários têm mais a provar do que nós e, entre outras coisas, precisam provar a negativa. Não nos parece necessário provar que as leis da natureza são alteráveis. Deus pode operar milagres e Ele pode realizá-los novamente, da mesma forma como fez no passado. Porém, não faz parte da fé cristã o fato de que Deus deva operar milagres para responder as orações de seus servos. Quando um homem, para cumprir uma promessa, necessita remanejar todas as suas tarefas e, por assim dizer, interromper todo o seu funcionamento, isso prova que Ele nada mais é do que um homem e que sua sabedoria e poder são limitados. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, o qual, sem reverter o motor ou remover sequer uma única peça da engrenagem da máquina, realiza os desejos do seu povo conforme este se achega a ele. O Senhor é tão onipotente que é capaz de operar resultados equivalentes a milagres sem, no menor grau, suspender qualquer uma de suas leis. Nos tempos antigos, Ele, por assim dizer, interrompeu o mecanismo do universo para responder uma oração, não obstante hoje, com igual glória divina, determina acontecimentos para responder orações, sem, contudo, alterar nenhuma lei natural. Mas isso está longe de ser o nosso único e principal conforto, que reside no fato de que ouvimos a voz daquele que é apto para falar acerca dessa questão. E Ele diz, Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, quer sejam as leis da natureza reversíveis ou irreversíveis, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Ora, quem é Ele que fala dessa maneira? É Ele que criou todas as coisas, sem o qual nada do que foi criado teria sido possível. Não pode Ele falar na atualidade? Ó você, eterna palavra, você que esteve no início com Deus, balançando as nuvens e estabelecendo os fundamentos da terra. Você sabe o que as leis e os inalteráveis estatutos da natureza podem ser. E se você disser, peçam e lhes será dado, então com certeza assim o será. Sejam quais forem as leis da natureza. Além disso, nosso Senhor é adorado por nós como o sustentador de todas as coisas. E vendo que todas as leis da natureza são meras cooperadoras pelo seu poder, e que são sustentadas em seu funcionamento de acordo com o seu poder, Ele deve ser conhecedor do movimento de todas as forças do mundo. E se Ele diz, peçam e lhes será dado, Ele não fala com ignorância, mas conhece aquilo que afirma. Devemos estar certos de que não existem forças que possam impedir o cumprimento da própria palavra do Senhor. Vindas da parte do Criador e sustentador, as palavras peçam e lhes será dado, liquidam toda e qualquer controvérsia para sempre. Mas outra objeção tem sido levantada, que de fato é bastante antiga e aparenta ter grande força. É levantada não somente pelos céticos, mas também por aqueles que detêm uma parte da verdade. É esta, de que a oração certamente não pode produzir resultado algum, porque os decretos de Deus já determinaram todas as coisas, e estes mesmos decretos são imutáveis. Não é nosso desejo, no presente momento, negar a afirmação de que os decretos de Deus determinaram todos os acontecimentos. Temos a plena convicção de que Deus conheceu de antemão, e predestinou todas as coisas que acontecem acima nos céus ou abaixo na terra, e que a previamente conhecida posição das plantas ao longo do rio é estabelecida da mesma forma como a posição de um rei, e a sobra da mão do semeador que segue um determinado rumo, assim como as estrelas em seus percursos. A predestinação inclui o grande e o pequeno, e atinge todas as coisas. A questão é, por que oramos? Seria possível perguntar de maneira lógica, por que respiramos, comemos, nos movemos, ou fazemos qualquer outra coisa? Temos uma resposta que nos satisfaz, a saber, a de que nossas orações estão na predestinação, e que Deus tem determinado as orações de seu povo, tanto quanto qualquer outra coisa a mais. E quando oramos, estamos formando elos na cadeia dos fatos ordenados. O destino ordena que eu devo orar, eu oro. O destino ordena que minhas orações devem ser respondidas, e a resposta chega até mim. Além do mais, em outros assuntos, nós nunca ajustamos nossas ações baseadas nos desconhecidos decretos de Deus, como, por exemplo, um homem nunca questiona se deve comer ou beber, baseado no fato de ter ou não ter sido decretado que ele devesse comer ou beber. Um homem nunca questiona se deve trabalhar ou não, com base no que foi decretado do quanto deveria fazer. Visto que seja incompatível com o senso comum fazer dos secretos decretos de Deus um guia para nossa conduta geral. Entendemos por esta razão que isto deva ser uma referência à oração, e por esse motivo continuamos a orar. Mas nós temos uma resposta ainda melhor do que esta. Nosso Senhor Jesus Cristo voltará, e Ele nos diz nesta manhã, Meus queridos filhos, os decretos de Deus não devem preocupar vocês. Não existe neles nada de incompatível com o fato de suas orações serem ouvidas. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Ora, quem é este que diz isso? Porque Ele é quem tem estado com o Pai desde o princípio. O mesmo esteve no princípio com Deus, e Ele conhece quais são os propósitos do Pai, e o que está no coração de Deus. Pois Ele nos disse em outro lugar, o próprio Pai os ama. Sendo assim, visto que Ele conhece os decretos do Pai e o coração do Pai, Ele pode nos falar com absoluta certeza, como testemunha ocular, que não existe nada nos propósitos eternos em conflito com esta verdade de Deus, que aquele que pede recebe, e aquele que procura acha. Ele leu os decretos do início ao fim. Não foi Ele quem pegou o livro e desatou dele os sete selos e declarou as ordenanças dos céus? Ele lhe diz que não existe nada incompatível com os seus joelhos dobrados e seus olhos molhados, com o abrir de Deus das janelas dos céus para derramar sobre vocês as bênçãos pelas quais você procura. Mas ainda, Ele próprio é Deus. Os propósitos dos céus são seus próprios propósitos, e Ele que determinou o propósito dá aqui a certeza de que não há nada que impeça a eficácia da oração. Por isso, eu lhes digo, ó você que crê nele, suas dúvidas são disseminadas ao vento. Você sabe que Ele ouve as orações. Porém, algumas vezes surge em nossa mente uma terceira dificuldade, associada ao nosso próprio julgamento de nós mesmos e ao nosso conceito de Deus. Achamos que Deus é grande demais e estremecemos diante da presença de Sua Majestade. Achamos que somos pequenos demais e que, além disso, somos indignos. E parece uma coisa inacreditável que tais seres insignificantes e culpados têm um poder para mover o braço que move o mundo. Não me surpreendo se este medo possa muitas vezes obstruir nossa oração. Mas Jesus responde a isso tão docemente. Ele diz, Por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado. E pergunto novamente, Quem é este que diz, Por isso, lhes digo? Ora, é aquele que conhece tanto a grandeza de Deus, quanto a fraqueza do homem. Ele é Deus, E de Sua Esplêndida Majestade, O imagino dizer, Por isso, lhes digo, Peçam e lhes será dado. Mas Ele é também homem como nós, E diz, Não tema sua pequenez, Porque eu, Ossos dos seus ossos, E carne de sua carne, Aseguro-lhe que Deus ouve a oração do homem. As palavras chegam até nós, Com a harmonia de notas combinadas. O Deus, o homem, ambos nos falam. Não tema, minha majestade. Sua oração é ouvida. Não tema sua própria fraqueza. Como homem, tenho sido ouvido por Deus. Digo ainda mais, Se o medo do pecado possa vir a nos assombrar, E nossa própria dor possa nos abater, Relembro-os de que Jesus Cristo, Quando diz, Por isso, lhes digo, Nos concede a autoridade, Não somente de sua pessoa, Mas de sua experiência. Jesus era conhecido por orar. Nunca ninguém orou como Ele o fez. Ele passava noites em oração, E dias inteiros em sincera intercessão. E Ele nos diz, Por isso, lhes digo, Peçam, e lhes será dado. Posso vê-lo voltar do monte revigorado, Onde passou toda a noite, Ajoelhado em oração. Ele diz, Meus discípulos, Peçam, e lhes será dado. Porque eu tenho orado, E tem sido dado a mim. Consigo ouvi-lo dizer isso, Com sua face e vestes, Totalmente ensanguentadas. Como se tivesse pisado num lagar de vinho, E como se surgisse do Getsemane com sua alma, Profundamente triste até a morte. Ele foi ouvido quanto ao que temia, E por esse motivo, ele nos diz, Por isso, lhes digo, Batam, e a porta lhes será aberta. Sim, e posso ouvi-lo da cruz dizer, Com seu semblante resplandecente, Sob o primeiro feixe da luz do sol, Após ter assumido na cruz, Nossos pecados em seu próprio corpo. E sofreu todas as nossas dores, Até a derradeira angústia. Ele exclamou, Meu Deus, meu Deus, Por que me desamparaste? E agora, ao receber uma resposta, Ele exclama triunfante, Está consumado. E ao fazer isso, também nos ordena, Peçam, e lhes será dado. Jesus demonstrou o poder da oração. Mas, alguém pode dizer, Ele não demonstrou o que se deve orar Sobre problemas como o meu. Que forma grosseira você utilizou Para afirmar que o problema do Salvador, Era pior que o seu. Não existem abismos tão profundos, Em que ele não tenha mergulhado até o fundo. Cristo orou no calabouço mais profundo, E no mais horroroso poço. Sim, mas ele não se lamentou Sob o fardo do pecado. Como você pode falar de forma tão displicente? Alguém já suportou tal peso de pecado, Como o que foi colocado sobre ele? Correto, os pecados não eram seus próprios, Mas eram pecados e pecados, Com todo o seu peso esmagador. No entanto, ele foi ouvido e socorrido até o fim. Cristo lhe concede, Através da sua própria experiência, A prova divina, De que o pedir deve ser seguido do responder, Mesmo quando o pecado reside à sua porta. Assim, é certo que se vocês, Que são crentes, Não puderem crer na eficácia da oração, Com base na própria palavra de Cristo, Isso leva a um impasse singular. Visto que, ó amados, Vocês estão derramando todo o peso de sua alma em Jesus. Se ele não for verdadeiro, Então, você está crendo num falso salvador. Se ele não fala as verdades de Deus, Então, você está enganado. Se com sua alma você conseguir crer nele, Sentirá a necessidade de acreditar nele, Com relação às suas orações. Lembre-se também, Que se Jesus, nosso Senhor, Pode falar tão confiantemente aqui, Há uma razão ainda maior para acreditar nele agora, Porque ele partiu o véu, Ele se senta à direita de Deus, o Pai, E a voz não vem até nós partindo de um homem na miséria, Mas usando uma vestimenta simples, Do pastor entronizado usando um cinturão de ouro, Pois é ele quem hoje a direita de Deus diz, Por isso lhes digo, Peçam, E lhes será dado. Você acredita em seu nome? De que forma uma oração oferecida com sinceridade naquele nome, Pode então ser ignorada? Quando você apresenta suas petições no nome de Jesus, Uma parte de sua autoridade, Reverte as suas orações. Se suas orações forem recusadas, Cristo será desonrado, certamente, Você não pode acreditar nisso. Você tem confiado nele, Então creia que a oração oferecida, Através dele, Deve e irá ser atendida. Não podemos nos alongar mais neste assunto, Todavia, Cremos que o Espírito Santo irá gravar isso, No coração de todos nós. Iremos agora nos lembrar de que Nosso Senhor apresenta-se a nós com uma promessa. Note que a promessa é dada aos diversos tipos de oração. O texto afirma claramente que todas as formas de oração verdadeira devem ser ouvidas, Desde que sejam apresentadas através de Jesus Cristo, E que sejam por isso bênçãos prometidas. Algumas delas são orações verbalizadas, Feitas pelos homens, E não devemos nunca deixar de oferecer diária e continuamente, Orações que sejam pronunciadas verbalmente, Porque a promessa é de que aquele que pede será ouvido. Porém, existem outros que, Não negligenciando a oração verbalizada, São muito mais abundantes na oração ativa, Através do uso simples e aplicado dos meios pelos quais buscam as bênçãos de que necessitam. Seu coração fala a Deus através de seus desejos, lutas, emoções e obras. Não deixem eles de buscar, porque certamente encontrarão. Existem outros ainda que, em sua seriedade, Combinam as formas mais impetuosas, Tanto quanto ao falar como ao agir, Pois bater é uma maneira de pedir e uma forma fervorosa de buscar. Se nossas orações são falas verbalizadas com Deus, Ou se representam o uso prático das formas ordenadas, Que é a verdadeira oração, Ou melhor ainda, Se puderem ser a utilização contínua de ambas as maneiras, Ou se forem expressas através de uma simples lágrima, Ou um pequeno sinal. Ou até mesmo, Caso permaneçam completamente sem manifestação, Através de um simples desejo vacilante, Deverão ser ouvidas. Todos os tipos de oração sincera Receberão respostas vindas do céu. Observe agora que esta variedade de orações É colocada numa escala ascendente. Em primeiro lugar, Foi dito que nós pedimos. Eu suponho que isso se refira à oração Como uma simples declaração de nossas necessidades, E em que falamos ao Senhor Que necessitamos disso e daquilo, E pedimos-lhe que nos conceda. Porém, Na medida em que aprendemos sobre a arte de orar, Prosseguimos buscando o que significa que colocamos nossos argumentos em ordem, E apresentamos as razões para a concessão de nossos desejos, E começamos a entender com Deus em favor das misericórdias necessárias. E se as bênçãos não vierem, Nós então passamos para o terceiro grau, Que é bater. Nos tornamos inoportunos. Não estamos satisfeitos com pedir e apresentar razões, Mas utilizamos em nossos pedidos Todo o ardor que existe dentro de nós, E colocamos em prática o texto que diz Desta forma, As orações crescem partindo do pedir, Que é a declaração, O buscar, Que é a súplica, E o bater, Que é a importunação. Para cada um desses estágios de oração, Existe uma promessa distinta. Aquele que pede deve obter, Ele pede o quê? Mas aquele que busca indo além, Deve encontrar, Deve regozijar-se, Deve alcançar, Deve saber que obteve aquilo que pediu, E aquele que bate deve ir mais longe ainda, Para que compreenda, E para ele a porta será aberta. Ele não deve apenas receber a bênção, E regozijar-se com ela, Mas irá compreendê-la. Ele deve compreender com todos os santos, O que são as alturas e as profundidades. Desejo, contudo, Que você observe esse fato, Que permeia todos os outros, Seja qual for a forma que sua oração assumir, Ela deverá ser atendida. Se você apenas pedir, Irá receber. Se você procurar, Irá encontrar. Se você bater, A porta lhe será aberta. Em cada caso, De acordo com a sua fé, Assim lhe sucederá. As cláusulas da promessa, Não são colocadas perante nós, Como dizemos, Na forma de lei. Unidas aquele que pede e busca, Receberá. Porém, São apresentadas separadamente. Aquele que pede, Receberá. Aquele que busca, Encontrará. Aquele que bate, A porta lhe será aberta. Não recebemos a bênção, Quando associamos as três ações, Embora, Sem dúvida, Se as associarmos, Deveremos receber o retorno associado. Mas, Se exercitarmos somente, Uma dessas três formas de oração, Receberemos aquilo que nossa alma anseia. Esses três métodos de oração, Aplicam-se a várias de nossas petições. Existe uma interpretação dos pais da igreja, Acerca desta passagem, Que diz que a fé pede, A esperança busca, E o amor bate. E esta interpretação, É digna de ser reiterada. A fé pede, Porque crê que Deus irá conceder. A esperança, Tendo pedido, Espera. E desta forma, Busca pela bênção. O amor, Chega ainda mais perto, E não receberá uma negação de Deus. Todavia, Deseja entrar em sua casa, E se ar com ele. E assim bate a sua porta, Até que ela abra. Contudo, Vamos voltar ao velho assunto. Não importa, Qual tipo de petição, For exercitada. Uma bênção, Advem para cada uma delas. Se a fé pede, Receberá. Se a esperança busca, Encontrará. E se o amor bate, A porta lhe será aberta. Esses três métodos de oração, Aplicam-se a nós, Em diferentes cenários de desgraças. Aqui estou eu, Um pobre mendigo, A porta da misericórdia. Eu peço, E irei receber. Mas eu me desviei do caminho, De tal forma, A não conseguir encontrar a ele, A quem certa vez, Pedi com êxito. Bem, Então posso buscar com a certeza, De que encontrarei. Foi-me dito, Que se eu estiver, No último estágio de todos, Não simplesmente pobre, E atordido. Mas, Sentir-me tão imundo, E longe de Deus, Como um leproso, Excluído da sociedade. Então eu posso bater, E a porta me será aberta. As três diferentes descrições de oração, São extremamente simples, Se qualquer um disser, Eu não posso pedir, Nossa resposta será, Você não compreende a palavra? Seguramente, Todos podem pedir, Uma criança pequena pode pedir, Muito antes de uma criança conseguir falar, Ela consegue pedir, Não é necessário usar palavras, Para pedir aquilo que se deseja, E não existe ninguém entre nós, Que se encontre incapacitado de pedir, As orações, Não precisam ser refinadas, Eu acredito que Deus, Abomina orações refinadas, Se uma pessoa, Lhe pede, Esmola, Utilizando frases sofisticadas, É bem provável, Que ela não receberá nada, A sofisticação na vestimenta, Ou na linguagem, Está fora de lugar, Nesse contexto, Um dia, Presenciei um homem na rua, Pedindo esmola, Em voz alta, Com um discurso magnífico, Ele utilizou uma linguagem eloquente, Com um estilo muito pomposo, E ouço dizer, Que ele estava certo, De que iria receber, Pilhas de moedas, Pelo seu discurso emprestado, Porém, Eu, Da minha parte, Não lhe darei nada, Eu estava mais propenso, A achar graça, De seu estilo bombástico, Não é provável, Que muitas das orações eloquentes, Sejam na verdade inúteis, Muitas das orações, Feitas em nossas reuniões, São em sua grande parte, Refinadas em excesso, Guarde suas figuras, Metáforas e expressões, Em forma de parábolas, Para os seus companheiros, Utilize-as para aqueles, Que desejam ser instruídos, Mas não as exiba perante Deus, Ao orarmos, Nossas melhores orações, Serão as mais simples, O melhor, É o mais claro, A linguagem mais humilde, Que expresse, O que de fato, Queremos dizer, A próxima palavra, É buscar, E certamente, Não existe dificuldade, Em buscar, Em encontrar, Provavelmente, Haja dificuldade, Mas não em buscar, Quando a mulher da parábola, Perde sua moeda, Acendeu uma vela, E procurou por ela, Eu não acho, Que ela tenha, Estado numa universidade, Fosse graduada, Em medicina, Ou fizesse parte, De uma secretaria, De educação, Como uma mulher, Com uma inteligência, Destacada, Contudo, Ela conseguiu buscar, Qualquer pessoa, Que deseje, Pode buscar, Seja homem, Mulher, Ou criança, E para seu encorajamento, A promessa, Não é dada, A uma forma, Filosófica, De busca, Em particular, Mas, Simplesmente, O que busca, Encontra, Finalmente, Existe o bater, Bem, Esta, Não é uma coisa, De grande dificuldade, Nós, Costumávamos, Fazer isso, Quando éramos garotos, Às vezes, Até demais, Para o bem-estar, Da vizinhança, E em casa, Se a campainha, Fosse alta demais, Tínhamos, Assim mesmo, Formas, E meios, De bater a porta, Uma pedra, Poderia fazer isso, Ou, Um salto, De sapato, Qualquer coisa, Poderia ser utilizada, Para bater a porta, Não estava, De forma alguma, Além de nossa capacidade, Por conseguinte, Isso foi assim, Colocado pelo próprio Cristo, E da mesma forma, Nos é dito, Você não precisa, Ter nenhum grau, De instrução, Nenhum treinamento, Nenhum talento, E nenhuma destreza, Para orar, Peça, Busque, Bata, Isso é o suficiente, E a promessa, Serve para todas as formas, De orar, Você irá acreditar, Nesta promessa, É Cristo quem a dá, Nunca, Nenhuma mentira, Sequer saiu, De seus lábios, Não duvide dele, Ore, Se você tem orado, Mas, Se você nunca tiver, Orado antes, Deus o ajudará, A começar, Hoje, Faça como lhe ordenei, Creia no Filho, Nosso terceiro ponto, É que Jesus testifica o fato, De que a oração é ouvida, Tendo feito essa promessa, Ele, Ele por conseguinte, Acrescenta, Você pode estar certo, De que esta promessa, Será cumprida, Não somente, Porque eu a proferi, Mas, Porque assim o é, E sempre o tem sido, Quando um homem diz, Que o sol, Irá nascer, Irá nascer amanhã, Pela manhã, Acreditamos nisso, Porque tem sido, Sempre desta forma, Nosso Senhor, Nos diz, Que como uma realidade, Indiscutível, Ao longo dos séculos, Petições sinceras, Têm sido seguidas, Pelo receber, Lembre-se, De que aquele, Que declarou este fato, Tinha conhecimento, De causa, Ao afirmar, Um fato, Você pode replicar, Sim, Até onde vai, Sua capacidade, De observação, E isso é verdadeiro, Mas a capacidade, De observação, De Cristo, Não tinha limites, Nunca houve, Uma só oração, Feita com sinceridade, Que não fosse, Por ele conhecida, As orações, Aceitáveis, Pelo Altíssimo, Chegam a ele, Através dos sofrimentos, De Cristo, Assim sendo, O Senhor Jesus Cristo, Pode falar, Com conhecimento próprio, E sua declaração, É que a oração, É atendida, Tudo aquele, Que pede, Recebe, E aquele, Que busca, Encontra, Neste ponto, Devemos, É claro, Admitir, As limitações, Que podem ser colocadas, Pelo senso comum, E que são colocadas, Pelas escrituras, Não é qualquer pessoa, Que leviana, Ou maldosamente, Pede, Ou finge, Pedir a Deus, Que obtém, Aquilo que pediu, Não é, A todo pedido, Tolo, Inútil, Ou irrefletido, Proveniente, De um coração, Degenerado, Que Deus, De forma, Alguma, Até aqui, O senso comum, Limita, Esta afirmação, Além disso, As escrituras, Novamente, A limitam, Vocês não tem, Porque não pedem, Ou porque pedem, Erroneamente, Existe um pedido, Errado, Que nunca, Obterá resposta, Se pedirmos, Algo, De forma, A usufruir, As coisas boas, Em função, De nossa luxúria, Não obteremos, Se pedirmos, Alguma coisa, Que não seja, Para o nosso bem, Seremos ouvidos, Ao não receber, A resposta, Que desejávamos, Sendo assim, Tendo recordado, Estas coisas, A declaração, De nosso senhor, Não possui, Outro requisito, Se não esse, Todo aquele, Que pede, Recebe, Lembremos, Que com frequência, Mesmo quando, Os ímpios, E os pecadores, Têm pedido a Deus, E eles têm recebido, Muito frequentemente, Na hora de sua angústia, Eles têm clamado a Deus, E ele, Eles têm respondido, Como você pode dizer isso, Alguém pergunta, Não, Não sou eu quem diz, Mas sim, As escrituras, A oração de Acabe, Foi respondida, E o senhor disse, Você notou, Como Acabe, Se humilhou, Diante de mim? Visto que se humilhou, Não trarei, Essa desgraça, Durante o seu reinado, Mas durante o reinado, De seu filho, Assim também, O senhor ouviu, A oração de Jeuacás, Filho de Jeu, Que fez o mal, Diante do senhor, Segundo reis, Treze, Versos um e quatro, Os israelitas, Da mesma forma, Quando seus pecados, Foram lançados, Sobre seus adversários, Clamaram a Deus, Por libertação, E foram atendidos, E o próprio senhor, Testificou, A favor deles, Porém, Havia em seus lábios, Apenas lisonjeios, Isso atordoa, Ele não ouve, Os filhotes dos corvos, Quando choram, Você acha, Que ele não ouvirá o homem, Que foi formado, A sua própria imagem, Você duvida disso, Lembre-se de Nínive, As orações, Oferecidas em Nínive, Eram orações espirituais, Você já ouviu, Falar de uma igreja, De Deus em Nínive, Eu nunca ouvi, Tampouco, Acredito que os ninivitas, Foram alguma vez, Alcançados, Pela conversão da graça, Porém, Eles foram, Através da pregação de Jonas, Convencidos, De que estavam, Sob a ira de Jeová, Então, Decretaram jejum, E se humilharam, E Deus ouviu, A oração deles, E Nínive, Durante um certo tempo, Foi preservada, Muitas vezes, Na hora da doença, E em momentos de angústia, Deus tem ouvido, As orações, Dos ingratos, E perversos, Você acha, Que Deus, Concede coisas, A não ser aos bons, Você já esteve, Aos pés do Senai, E aprendeu a julgar, Conforme a lei, Baseada nos méritos, O que você era, Quando começou a orar, Você era bom e justo, Deus, Não lhe ordenou, A fazer o bem ao perverso, Ele ordenou, A você fazer, Algo que ele próprio, Não fizesse, Ele não disse, Que envia chuva, Sobre justo e injusto, E não é assim, Que acontece, Não está ele, Diariamente, Abençoando aqueles, Que o amaldiçoam, E fazendo o bem, Aqueles que fazem uso, Dele, Displicentemente, Esta, É uma das belezas, Da graça de Deus, E quando não há, Nada mais de bom, No homem, Ainda assim, Se houver, Um clamor, Vindo de seu coração, O Senhor, Muitas vezes, Concede, Pleno livramento, De sua aflição, Agora, Se Deus, Tem ouvido, As orações, Até mesmo, De homens, Que não o tem buscado, Da maneira, Mais apropriada, E tem lhes dado, Livramento temporário, Em resposta, A seus clamores, Não ouvirá ele, Muito mais, A você, Quando se humilhar, Diante de sua presença, Desejando, Se reconciliar, Com ele, Com certeza, Existe aqui, Uma razão, Contudo, Para abordar, Mais plenamente, O tema, Relacionado, As orações, Verdadeiras, E espirituais, Todo aquele, Que pede, Recebe, Sem limite, Algum, Nunca, Houve, Contudo, Um único, Exemplo, Sequer, De alguém, Que buscando, Verdadeiramente, As bênçãos, Espirituais, De Deus, Tenha ficado, Sem recebê-las, O publicano, Permaneceu à distância, E seu coração, Estava tão quebrantado, Que não ousava, Elevar os olhos aos céus, Todavia, Deus olhou para ele, Manassés, Encontrava-se no calabouço, Ele havia sido, Um cruel, Perseguidor dos santos, Não havia, Nada, Que o recomendasse, A Deus, Mas ele, O ouviu, De onde estava, E o trouxe, Para fora, Libertando sua alma, Jonas, Pelo seu próprio pecado, Tinha se colocado, Dentro da barriga da baleia, E era, Na melhor das hipóteses, Um servo, De Deus, Arrogante, Mas das profundezas, Ele clamou a Deus, E ele, O ouviu, Todo aquele, Que pede, Recebe, E aquele, Que busca, Encontra, E aquele, Que bate, A porta, Lhe será aberta, Todos, Se eu necessitasse, De evidências, Eu poderia encontrá-las, Neste tabernáculo, Pediria, Que alguém aqui, Que tivesse encontrado, Cristo, Desse um testemunho, De uma situação, Em que Deus, Ouviu sua oração, Eu duvido, Que entre os condenados, Do inferno, Haja alguém, Que usasse a dizer, Eu procurei o Senhor, E ele me rejeitou, Não se encontrará, Até o dia final, Uma única alma, Que possa dizer, Eu bati a porta, Da misericórdia, Mas Deus, Se recusou a abri-la, Não deve, Erguer-se, Diante do grande, Trono branco, Uma alma, Se quer, Que tenha implorado, Ó Cristo, Eu teria sido, Salvo por você, Mas você não me salvou, Eu me lancei, Em suas mãos, Mas você me rejeitou, Arrependido, Implorei a você, Por misericórdia, Mas não a recebi, Todo aquele que pede, Recebe, Tem sido assim até hoje, E será assim, Até que o próprio Cristo volte, Se você duvida disso, Faça um teste, E se você já tentou, Tente novamente, Você se sente um miserável? Não importa, Todo aquele que pede, Recebe, Você está sujo de pecados? Não importa, Todo aquele que busca, Encontra, Você se sente, Como se tivesse completamente, Excluído da presença, De Deus? Não importa, Tampouco, Bata, E a porta, Lhe será aberta, E todo aquele, Que pede, Recebe, Não existe, Eleição nenhuma, Que? Sim, Sem dúvida, Existe, Mas isso não altera, Esta verdade, De Deus, A qual não possui, Restrição alguma, Todos, Que texto rico é este? Todo aquele que pede, Recebe, Assim, Quando o nosso Senhor falou isso, Ele pôde apontar para sua própria vida como evidência, De qualquer maneira, Podemos nos referir a isso hoje, E demonstrar que ninguém que tenha feito um pedido a Cristo, Não tenha recebido, A mulher, Ciro Fenícia, Foi inicialmente rechaçada, Quando o Senhor lhe comparou a um cachorro, Mas quando ela teve a coragem de dizer, Mas até os cachorros comem as migalhas, Que caem debaixo da mesa, Logo descobriu, Que todo aquele que pede, Recebe, Do mesmo modo, A mulher que veio por trás dele, No meio da multidão, E tocou a orla de sua túnica, Não era aquela que pedia, Mas aquela que buscava, E ela encontrou, Em resposta a tudo isso, Consigo ouvir a lamúria de alguém dizendo, Tenho implorado a Deus há muito tempo por salvação, Tenho pedido, Tenho buscado, E tenho batido, Mas não recebi ainda, Bem, querido amigo, Se me perguntarem quem fala a verdade, Deus ou você, Eu sei bem ao lado de quem devo me posicionar, E o aconselharia, A acreditar em Deus, Antes mesmo, De acreditar em si mesmo, Deus irá ouvir as orações, Mas você sabe, Que existe uma coisa antes da oração, O que é? Por que o evangelho não é aquele que ora será salvo? Este não é o evangelho, Eu acredito que ele será salvo, Mas este também não é o meu evangelho, Devo pregar isso a você, Vá a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, Ele, O que? Aquele que crer e for batizado será salvo, Ora, Você tem pedido a Deus para salvá-lo, Você espera que ele o salve, Sem crer e ser batizado? Com certeza, Você não teve a insolência de pedir, Que Deus torne vazia a sua própria palavra, Ele não pode lhe dizer, Faça como lhe ordenei, Creia no Filho, Aquele que acredita nele, Tem a vida eterna, Deixe-me perguntar a você, Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita nele? Oh, eu creio nele, Disse alguém, Eu creio nele plenamente, Alma, Não peça nunca mais por salvação, Você já a possui, Você está salva, Se você crer em Jesus, Com toda a sua alma, Seus pecados serão perdoados, E você será salvo, E da próxima vez, Que você se achegar ao Senhor, Vá a ele com louvores, Assim como com orações e cânticos, E bendiga o seu nome, Mas como eu posso saber que sou salvo, Alguém pergunta, Aquele que crer e for batizado, Será salvo, Você já creu? Você já foi batizado? Se foi, Você está salvo, Como eu sei disso? Com base na melhor evidência de todo mundo, Deus disse que você está, Você precisa de alguma evidência além desta? Eu quero sentir isso, Sentir, Seus sentimentos são mais importantes, Do que o testemunho de Deus? Você fará de Deus, Um mentiroso, Ao pedir mais sinais e provas, Além da certeza do testemunho da sua palavra? Não tenho nenhuma evidência hoje, Na qual posso ousar, Com relação a minha salvação, Que não esta, Que descanso somente em Cristo, Com todo o meu coração, Alma e força, Não tenho outro refúgio, E se você tiver esta evidência, É tudo o que necessita buscar neste dia, Pode posteriormente surgir em seu coração, Outros testemunhos da graça divina, E adornar as doutrinas que você professa, Mas agora, Sua primeira preocupação, É crer em Jesus, Eu pedi por fé, Disse alguém, Bem, O que você quer dizer com fé? Crer em Jesus Cristo, É um presente de Deus, Mas deve ser um ato seu também, Você acha que Deus, Irá crer por você, Ou que o Espírito Santo, Crê em nosso lugar? No que o Espírito Santo, Precisa acreditar? Você deve crer por si próprio, Ou estará perdido, Ele não pode mentir, Você não vai crer nele? Ele é digno de ser acreditado por nós, Crê nele, E você será salvo, E sua oração será respondida, Penso que outra pessoa poderia dizer, Eu creio que já sou salvo, Mas tenha buscado a salvação de outros, Como resposta às minhas orações, Querido amigo, Você receberá isso, Aquele que pede, Recebe, E aquele que busca, Encontra, E aquele que bate, A porta ali será aberta, Mas tenha orado muito, Pela salvação de uma determinada pessoa, Há anos, Você deve recebê-la, Ou um dia, Saberá por que razão, Você não a recebeu, E ficará satisfeito, Por não a ter recebido, Ore com esperança, Muitos obtiveram a resposta da oração, Que fizeram por outros, Apenas após sua morte, Creio que devo lembrá-lo, Do pai que há muitos anos, Orava em favor de seus filhos e filhas, E que eles não haviam ainda se convertido, Na verdade, Todos eles se tornaram extremamente mundanos, Chegou a hora de sua morte, Ele reuniu todos os filhos, À beira de seu leito, Na esperança de que o fato, De ter permanecido, Uma testemunha de Cristo até o final, Pudesse contribuir para a salvação deles, Mas para sua infelicidade, Ele encontrava-se, Numa profunda angústia de alma, Ele tinha dúvidas, Acerca de seu próprio interesse em Cristo, Ele foi um dos filhos de Deus, Que morreram na escuridão, Sendo este, O maior medo que tinha em sua mente, O de que seus queridos filhos, Presenciassem sua angústia, E se colocassem contra a religião, O homem piedoso foi enterrado, E seus filhos, Foram ao seu funeral, E Deus ouviu a oração do homem, Naquele mesmo dia, E enquanto deixava o túmulo, Um deles disse ao outro, Irmão, Nosso pai morreu a morte mais infeliz, Ele morreu, irmão, Fiquei puro demais surpreso com isso, Porque nunca conheci um homem melhor, Do que nosso pai, Ah, disse o primeiro irmão, Se foi difícil para um santo homem, Como nosso pai morrer, Imagine como será terrível para nós, Que não temos fé, Quando chegar nossa hora, Este mesmo pensamento, Tomou conta de todos eles, E os levaram até a cruz, E a oração do homem piedoso, Foi ouvida de uma maneira misteriosa, Céus e terra hão de passar, Mas enquanto Deus viver, As orações serão ouvidas, Enquanto Deus permanecer fiel, A sua palavra, As súplicas não serão em vão, O Senhor concede a você, A graça divina, De exercitar isso continuamente, Amém.